Olá, internauta! Tudo bem com você? Espero que sim, hein? Márcio Nato aqui, podcast Conversas e Prosas. Hoje vou trazer um conteúdo especial para você e, claro, para os meus amigos da agência Domínio Digital. Vamos falar um pouco sobre como o marketing digital pode ajudar a alavancar os seus negócios. Ah, eu tenho uma pizzaria e estou vendendo pouco. O marketing pode me ajudar a vender mais? Claro que sim! É sobre isso que vamos falar com você, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora, sobre como uma estratégia de marketing bem pensada pode te ajudar, sim, a vender mais investindo muito pouco. Vou dar algumas dicas para você nesse podcast de hoje, tá bom? Então fica comigo até o final. Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha, o seu feedback por meio dos seus comentários para que a gente possa se aproximar mais e, com certeza, trocar mais informações e, assim, aprender a cada dia mais como termos sucesso em tudo, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, para que tudo a gente faça, faça com clareza, com destreza e com muito brilho. Certo? Então, vem comigo para mais um conteúdo em nosso canal. Certamente, você que está aqui ouvindo esse conteúdo, você que é empreendedor, você que é um investidor, empreendedor de médio, pequeno, grande porte, você, quando abre um negócio, você quer sempre ter sucesso, quer sempre, claro, lucrar mais. Então, separe uns poucos minutos do seu dia e vamos trabalhar para que você possa entender uma maneira muito simples, muito fácil de vender mais, lucrar o triplo com estratégias simples, porém, importantes para impulsionar seu negócio. Planejar para vender mais. Claro, ninguém consegue chegar a lugar algum sem um planejamento, sem uma meta a cumprir. E como que o marketing pode ajudar a minha pizzaria a vender mais, a lucrar mais? Um caso do tema que não é novidade para ninguém, que nesse período de quarentena e isolamento social forçado pelo coronavírus, que muitos comércios e empreendimentos começaram a ir de mal a pior. Foram mal das pernas, alguns já até fecharam as portas. No entanto, o que eu devo destacar aqui, um dado importante, eu acho que você pode me ajudar nisso, ser sincero consigo mesmo, é saber que, na verdade, de tudo, ou seja, no fundo, no fundo, alguns desses empreendimentos já estavam com uma crise incubada, antes mesmo da pandemia. Então, olhando por essa ótica, o coronavírus só fez trazer à tona um problema que já era existencial. Seja sincero, sem hipocrisia, conversa comigo em pensamento, diga-me se estou sendo presunçoso. Você, meu amigo, minha amiga, você melhor do que ninguém, conhece a saúde financeira da sua empresa. Só você tem a capacidade e o poder de decisão para definir o patamar que o seu investimento pode alcançar, ou o local que ele merece estar. É você, você que tem a caneta da decisão, é você quem determina. Olha, uma matéria que foi divulgada recentemente pela revista Exame da Editora Abril, apontou que os serviços de delivery tiveram uma estimativa de crescimento em 30%. Isso nas primeiras semanas de quarentena. Ou seja, se você é um empreendedor que já trabalhava o seu negócio utilizando as ferramentas do marketing digital, certamente sua pizzaria, seu restaurante, o seu negócio ganhou uma fatia crescente desse mercado. Mas, se você ainda não utiliza essas estratégias disponíveis dessa ferramenta, além de não participar do crescimento das vendas que foi de 30%, eu tenho uma péssima notícia para você. Sim, a notícia é que você está perdendo dinheiro e perdendo para a sua concorrência. Eu quero dar aqui um exemplo clássico, claro, vou citar aqui agora, que é um dos clientes da agência Domínio Digital, a pizzaria Tutitemp. Atualmente, a agência Domínio Digital é gerenciadora da vida online da Tutitemp, ou seja, cuida de todo o planejamento e estratégia do marketing digital do estabelecimento. Esse cliente, há cerca de dois meses atrás, ou seja, em janeiro, não tinha site. Ele tinha fanpage do Facebook, Google Meu Negócio e WhatsApp. Só que tem um porém, todas essas três excelentes ferramentas estavam configuradas da maneira incorreta, estava errada. Essa pizzaria estava perdendo o mercado para a concorrência. Por quê? Porque as suas ferramentas não estavam responsivas, não estavam atraentes para o consumidor. Só que, após a agência Domínio Digital assumir o gerenciamento online da Tutitemp, o primeiro passo que eles fizeram foi construir uma landpage para a Tutitemp, ou seja, um site, uma página de venda. Depois, configuraram de maneira correta, otimizaram as redes sociais. Já nas primeiras semanas, o proprietário da Tutitemp, o Leomar de Mello, percebeu um aumento substancial nas vendas das pizzas. Isso por meio do disque entrega, ou como você preferir, o famoso delivery. Ele informou que o WhatsApp não parava de assoviar, as mensagens no Messenger do Facebook não paravam de chegar, e os resultados positivos de um bom trabalho de gerenciamento gerenciamento e estratégia munida de gatilhos por meio do marketing digital não pararam de surgir. A pizzaria Tutitemp teve um aumento nas vendas de mais de 50%, e isso eu estou me referindo só em uma semana de trabalho de gerenciamento do pessoal da agência Domínio Digital. Ah, mas Márcio, eu não sei como fazer o marketing para a minha pizzaria vender mais. Como é que eu faço? Eu prometi no início desse podcast que eu daria algumas dicas para você tentar melhorar o seu negócio de forma online. Então vamos lá. Como eu já falei aqui nesse conteúdo, no início do conteúdo, a Tutitemp não tinha um site. Isso é primordial. Toda empresa tem que ter um site, tem que ter uma land page, ou um site institucional, ou uma land page. O que é uma land page? É uma página de vendas. Então no caso da pizzaria isso cai muito bem. Mas eles tinham fanpage do Facebook, tinha o Google Meu Negócio e o WhatsApp, certo? E quais foram as críticas que eu mencionei aqui nesse podcast? Fala para mim aí, vê se você está ligado. Isso aí, pegou. Parabéns, você está ligado, hein? As três ferramentas gratuitas, poderosas, que eles tinham, estavam configuradas de modo errado. Estava incorreta a configuração. Essa configuração errônea acabava por não trazer qualquer relevância para a pizzaria dentro da internet. Antes, ao contrário. Havemos de concordar que um negócio mal gerenciado não agrega valor, certo? Então o primeiro passo, você meu amigo ouvinte, você minha amiga ouvinte, que você precisa fazer desde já para tentar amenizar seus problemas, é realizar a configuração de maneira correta e a otimização dessas ferramentas. Caso você não consiga fazer sozinho, eu sugiro que consulte aqui os amigos da agência Domínio Digital, que eles vão resolver esse problema para você. O link está anexo ao podcast, ou você acessa aí, agenciadomíniodigital.com.br. Outro fator que apontei é que a pizzaria também não tinha um site, lembra? Mas a agência Domínio Digital resolveu isso para eles, para o empreendedor em si. Na verdade, foi a primeira coisa que eles fizeram. Afinal, a gente tem que entender que o Facebook não é nosso. O Google Meu Negócio não é meu, não é seu. O WhatsApp não é meu, não é seu. A qualquer momento, por mais improvável que seja, essas ferramentas podem acabar. De uma hora para outra podem deixar de existir, e o seu negócio, se estiver só nessas ferramentas, também pode desaparecer. Agora, um site não, uma land page não, é sempre sua. Vai estar ali para sempre, entendeu? Então, por isso que é importante ter o seu próprio local na internet. Feita essas configurações, com menos de uma semana, ou seja, após a ADD, a agência Domínio Digital, realizar todas as otimizações nas redes sociais, e configurar perfeitamente a land page, os lucros triplicados começaram a surgir para a pizzaria Tutitemp. Tanto que hoje, eles vendem 200% a mais do que vendiam antes. Essa pizzaria, por meio de técnicas aplicadas no marketing digital, tem lucrado e vendido muito mais do que antes. Numa entrevista ao portal Somais Curitiba, um outro dado aqui importante, o empreendedor, o Leomar de Mello, que é o proprietário da Tutitemp, ele afirma que no período de quarentena, as vendas soltaram para mais de 100%. A questão que você tem que destacar aqui é o seguinte, tem que pensar, nós estamos aqui no finalzinho do mês de abril, então, há dois meses atrás, a agência assinou com eles em janeiro. Em janeiro ainda não tinha coronavírus aqui no Brasil. O coronavírus veio explodir com o início de março, ali em fevereiro para março, pós-carnaval, coincidência, né? Então, foi uma sorte, foi uma bênção para a Tutitemp ter assinado com a agência Domino Digital, que esse trabalho de marketing digital que eles fizeram para ressuscitar a vida online da pizzaria, lhe trouxe ótimos resultados. Ah, eu quero fazer a minha pizzaria, meu negócio vender mais também com o marketing, como é que eu faço? Bem, se você conseguir configurar de maneira correta e otimizar as suas redes sociais de maneira certa, pontos positivos serão somados para fixar a existência do seu negócio no mundo virtual. Mas, se você quer ter resultados mais rápidos, satisfatórios e precisos, o investimento em campanhas publicitárias munidas do marketing digital no Google Ads e no Face Ads é essencial. Inúmeras estratégias podem ser adotadas por meio dessas ferramentas digitais, para ajudar e muito a alavancar o teu negócio. Só que, tem que contar com uma boa estruturação, configuração de uma campanha no Google, como eu falei anteriormente, ou no Face Ads, por exemplo. Esse é o caminho para o grande crescimento, caminho mais rápido, mais curto. Então, eu tenho duas sugestões para você agora. Duas opções para você decidir qual que você quer. A primeira, você estuda e aprende a criar a campanha de maneira correta para não jogar dinheiro fora, ou você contrata profissionais capacitados para dar conta do recado para você. Sinceramente, dado ao tempo e à demanda que se leva para aprender a montar uma campanha publicitária munida com as estratégias do marketing digital, eu recomendo a segunda opção. Nesse caso, visita aí o site da Agência Domínio Digital. Repito, o link está aqui anexo ao podcast. Se você quiser, é agencedominiodigital.com.br e certamente eles vão te ajudar nessa questão aí. Porque você sendo bem assessorado por pessoas competentes, idôneas, você irá lucrar muito mais, o seu negócio vai prosperar muito mais, sua pizzaria, restaurante, seu estabelecimento comercial vai vender como nunca. Eu posso assegurar para você, meu amigo, para você, minha amiga empreendedor ou empreendedora, que depois que você experimentar das receitas de vendas do marketing digital, na sua pizzaria, principalmente, você não vai mais querer saber de outros petiscos no seu paladar comercial. Tenho certeza disso. A sua renda vai crescer, o seu faturamento vai aumentar exorbitantemente e você poderá finalmente ter a certeza de que fez e está fazendo a coisa certa. Assim como fez o proprietário da TUTTEMP, pizzaria TUTTEMP. Tá bom? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. Espero que essa dica possa ter te ajudado. E se você tem qualquer dúvida sobre esse assunto, pode ir lá conversar com o pessoal da agência Domínio Digital, que um profissional qualificado vai conversar e te orientar aí com dicas maravilhosas para poder ajudar você a ser mais presente e ter mais lucratividade na internet. Tá bom? Compartilha esse conteúdo com seus amigos. Vamos levar coisas boas às pessoas, porque de coisa ruim o mundo já está cheio. Visitem aí meu blog, marcionato.com.br, que tem muita coisa legal por lá. E eu te espero num próximo encontro. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto